Olá, seja bem-vindo ao Expliquem da Vidas. Hoje vamos falar sobre suporte para soro. O suporte para soro é um produto de alta resistência e estabilidade, proporciona ao usuário facilidade e segurança na sua utilização. Ele é indicado para clínicas de estéticas, clínicas de fisioterapia, consultórios médicos, hospitais ou para utilizar em casa. Possui regulagem de altura, podendo chegar até 2,7 m, suporte de ferro com pintura eletrostática branca e duas gancheiras. Aqui na Indevidas você encontra na opção fixa ou com rodinhas. É super leve e fácil de carregar, com aproximadamente 2kg. Ao se locomover com o suporte, tenha cuidado, nunca utilize o mesmo como apoio para o corpo. Se ficou com alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com a nossa equipe. Até mais!